Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal APKX Play. Bom, essa dica que eu quero dar nesse vídeo é sobre as recomendações do vídeo no YouTube. Toda vez que você abre seu YouTube, você vê os mesmos estilos de vídeo, né? Você assiste um vídeo de um determinado assunto e isso já basta para aparecer vários outros vídeos sobre aquele mesmo assunto na sua recomendação. E nem sempre a gente gosta disso, né? Mas aqui no nosso aplicativo no YouTube do celular, a gente pode desfazer essas recomendações do YouTube e fazer voltar tudo ao normal. E eu vou ensinar aqui para vocês nessa dica do minuto. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no YouTube, no nosso aplicativo do YouTube. A gente chega aqui no nosso perfil, a gente vai em configurações. Aqui em configurações, você vai até a opção histórico e privacidade. E aqui, olha aqui as opções que apareceu. Limpar histórico de exibição. Quando você limpa isso aqui, limpará seu histórico de exibição de vídeos. E fazendo isso aqui, você vai resetar todas as suas recomendações do YouTube. Olha só o que acontece. Seu histórico de exibição será apagado em todos os apps do YouTube. E suas recomendações de vídeos serão redefinidas, mas ainda poderão ser afetadas por atividades nos produtos do Google. Para saber mais, acesse a minha atividade. Ou seja, suas recomendações do YouTube serão totalmente resetadas. E ele só vai se basear em outras coisas que você já fez em outros lugares do Google. Tipo o Google pesquisas. Já apaguei tudo o meu histórico de exibição. E minhas recomendações já foram todas refeitas. A gente pode limpar o histórico de pesquisa também. Isso aqui também influencia nas nossas recomendações. Aí você limpa o histórico de pesquisa e de exibição. E essa aí é a dica pessoal do minuto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aí. E não se esqueça do canal. Se você já está acostumado a assistir aí. Ative as notificações do canal para você não perder nossas recomendações de vídeos. Beleza? Muito obrigado por assistir até agora. E até a próxima.